Eu vou ao vivo com o Alfredo Neto, o Alfredo tem as informações pra gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana Cristina, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ontem a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento de drogas que estava em um ônibus que fazia a linha Campo Grande, Brasília, pela BR-262, aqui em Traslagoas. Por volta das 13 horas, uma fiscalização de rotina na base da Polícia Rodoviária Federal, os policiais fizeram ali uma busca no ônibus que estava fazendo esse itinerário. Dentro do veículo, os policiais estranharam o nervosismo de um passageiro que estava bastante incomodado com a presença dos policiais e a todo momento olhando pra ver se esses policiais iriam em direção a ele. Assim que os policiais começaram a chegar próximo dele, ele tentou mudar de poltrona, chamando ainda mais a atenção dos policiais que resolveram fazer uma verificação ali nas bagagens que ele carregava. Dentro de uma das malas foram encontrados vários papelotes com crack. O homem confessou aos policiais que teria pego a droga lá na Bolívia, na divisa com o Corumbá, e que levaria para Brasília, e que receberia R$ 5 mil pelo trabalho de mula, de pegar essa droga e levar até os traficantes a qual teriam comprado. O homem recebeu voz de prisão, foi trazido aqui para a Delegacia de Transagorza de Pacto, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante o material apreendido junto com o celular para que a polícia consiga aí, com um inquérito, descobrir quem é esses traficantes que compraram o entorpecente e também, com a Interpol, descobrir quem é que está vendendo. Porque, possivelmente, isso pode ser uma rede um pouco mais organizada e essa mula possa ter desviado do trajeto passando por Tras Lagoas para tentar despistar em outra rodovia, outra linha, outro itinerário e, dessa vez, acabou dando o azar aqui em Tras Lagoas. Então, as polícias civis e militares e federais, perdão, irão trabalhar aí com a troca de informações para tentar coibir esta mercadância de drogas entre Mato Grosso do Sul e o restante do Brasil e os outros estados. E, Ana, ontem a polícia militar recuperou uma bike, a área 29, bicicleta essa, que teria sido roubada durante a manhã de ontem ali, próximo à clínica da criança. Um rapaz que estava próximo da bicicleta acabou ali sendo levado para a viriguação após populares avistarem um homem, esconder essa bicicleta em um matagal, correr para a circular da lagoa e sentar numa roda de garotos que estavam ali às margens do lago. Um homem estranhou essa situação, uma bicicleta nova, cara, ser escondida no mato, chamou a polícia militar, que foi até o local, e durante checagem ao chassi da bicicleta, ao número do quadro, foi conferido que ela estava com queixo de roubo. A vítima reconheceu por foto a bicicleta, mas não o suspeito do crime. Próximo de uma dessas pessoas, que estava ali na circular da lagoa, foi encontrada uma sacolinha com roupas. Dentro dessa sacolinha, havia uma calça dessas camufladas e uma camiseta amarela. Vestes, essa utilizada pelo autor do furto, que havia sido passada essas características no boletim de ocorrência, camiseta amarela e calça do Exército. Com essa suspeita, os policiais apreendam as vestes, a bicicleta e o rapaz que estava ali próximo e teria sido visto deixando a bicicleta e saindo. Todos foram levados para a DEPAC, a bicicleta foi devolvida para a vítima e o rapaz foi liberado pela falta de certeza da prática dele, da participação dele nesse crime. Agora, a terceira delegacia de Polícia Civil irá investigar o caso para tentar identificar e descobrir quem é o autor desse furto e fazê-lo responder pelo crime praticado. Daqui a pouco, Ana, eu volto com mais ocorrências de furto registrado aqui em Tras Lagoas.